Eita menino, é só um historizinho viu Chamei as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Olha foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha veio ligar pro baixinho Olha o velzinho estourou Pra que terminou se tu não aguenta me, meu solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro E me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Eu chamei os amigos e chamei as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu as novinhas bateu saudade de mim Olha o velzinho estourou Bora meu parceiro Renatinho Tchau, tchau